E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com Tunda Tales, que já traz um nome que dispensa apresentação, Frank Frazetta, recorte bem específico do quadrinho norte-americano, cortesia da Monumental Editora, e Tunda Tales, é claro, pra quem é fã do Frazetta, quem gostaria de juntar o que for possível das obras do cara em sua prateleira, é claro que vai comprar, mas a gente faz a nossa parte aqui, de qualquer forma, pra quem está na dúvida se vale a pena ou não vale a pena e tal, e a gente segue aqui na análise das competências, como sempre, tá? Antes de mais nada, é claro, vou pedir pra você deixar aquele like esperto, não deixa pro final, senão você esquece, e se não se inscreveu ainda no canal também, por gentileza, faça isso, e não esqueça de ativar o sininho. Bom, vamos lá, da Monumental aqui também eu já tinha falado um tempo atrás, ano passado, né, do um milhão de anos atrás, que tem como carro-chefe aí, como grande chamariz, o Joe Kubert, claro. Então, já fica bem clara a proposta da Monumental, esse também é um quadrinho que saiu no começo da década de 50, aqui tal qual o Tunda, e esse, todo esse entorno, todo esse contexto aí da carreira do Frank Frazetta, vale a pena comentar como aconteceu, isso aqui quem olha na capa pode achar que, ah, pô, é só um Tarzan genérico, mas não. Na verdade, tornou-se um Tarzan genérico depois, mas isso a gente vai comentar lá na frente, que esse é um quadrinho que saiu originalmente em 1952, ele foi republicado, foi resgatado depois pela Fantagraphics nos Estados Unidos, e aqui a Monumental segue na sua proposta, trazendo essa edição aqui, que tem a única edição, na verdade, né, que o Frazetta trabalhou com esse personagem. E, em 1952, Frazetta trabalhando pra Magazine Enterprises, e juntou-se ao Gardner Fox, que também dispensa apresentação pra quem conhece um pouco da história da indústria de quadrinhos norte-americana, porque ele criou vários super-heróis já na Era de Ouro, seguiu na Era de Prata, e, beleza, também é um nome forte, fortíssimo, pra quem acompanha, pra quem se interessa pela história dos quadrinhos nos Estados Unidos. E o Tunda, na verdade, né, foi uma proposta deles, né, Tunda, King of the Congo, foi uma proposta deles, para a Magazine, de apresentar um personagem que parece, na superfície parece um Tarzan, mas ele tem todo um pano de fundo mais fantástico por trás, porque é um aviador que acabou encontrando, sem querer, uma área perdida, oculta, no continente africano, e caindo ali, ele perdeu a memória, e acabou assumindo essa identidade de Tunda, como, e fica realmente como uma figura de destaque, um protetor do local, mais à frente vai acontecer aquele lance de cumprir uma profecia dentro desse povo que vai colocá-lo como escolhido, e tudo mais. Então, ok, são grupos comuns, ali, da literatura fantástica do começo do século XX e dos quadrinhos dos anos 50, né, afinal de contas, pipocaram muitos e muitos clones genéricos desse tipo de personagem. E aqui eles tentaram trazer, o Gardner Fox e o Frazetta, tiveram a sacada de colocar mais elementos fantásticos aqui pra desenvolver esse personagem de uma forma diferente. Afinal de contas, tem todo esse lance aí da memória perdida, de uma identidade nova que se forma a partir do momento que ele aceita, aí que não vai sair mais desse local, e as aventuras se desenrolam desta forma, tá? Agora, a curiosidade maior dentro desse recorte aqui é que o Frazetta, ele acabou fazendo somente essa edição do Tunda King of the Congo por conta de divergências criativas, justamente por conta do editor pedir pra que o personagem se aproximasse mais de um Tarzan e tal. Então, todos esses elementos distintivos que o personagem trazia acabaram sendo limados e isso o desagradou de tal forma que não interessava mais continuar no título, tá? E claro, quando se fala de Frazetta, a gente pensa em belas ilustrações e é o que a gente tem aqui de fato, tá? A gente precisa destacar também que a Monumental acertou muito aqui no quesito gráfico, né? A impressão ela tá muito melhor se a gente comparar com o álbum anterior. Aliás, vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada nessa edição depois, aqui não nem compensa eu folheá-la aqui porque já tem um vídeo somente para ela, então dê uma olhada lá pra comparar. Acho que dá pra ficar bem claro que a impressão aqui evoluiu bastante. Dentro desse ensejo, é claro que, sendo o Frazetta a razão de ser desse lançamento, e a razão de ser pra muita gente adquiri-la, talvez seja um pouco estranho da minha parte falar que tem alguns pontos aqui que a anatomia tá meio estranha, mas são quadrinhos pontuais, tá? Não estou falando, obviamente que eu não seria louco de dizer que isso aqui é mal desenhado, tá? Mas em alguns pontos, sim, a anatomia vai soar um pouco estranha, como por exemplo nesse quadrinho aqui, até mesmo ali na primeira página a gente percebe algo de estranho aqui na construção da figura humana. Agora, o que eu direi em defesa disso é que, bom, primeiro, são quadrinhos pontuais, tá? O geral do álbum é super bem ilustrado, com aquela narrativa clássica que muita gente adora, e é claro, tem a questão da época, tem a questão do contexto também, a gente não pode esquecer disso. Agora, vamos lá, você tem esses corpos aqui que aparecem um tanto estranhos em determinado momento, mas a gente sabe que isso provavelmente é um problema chutando aqui, sabendo como é que essa indústria funcionava e funciona. Acredito que seja uma questão de prazo mesmo, porque é de fato a única explicação pra esse tipo de coisa, sendo que o Frazetta mesmo, ele tem histórias curtas que ele fez pra IC, IC Comics, inclusive uma delas saiu no Brasil, aqui nessa edição da Record. Acho que elas são, inclusive, até da mesma época, tá? Porque o Tunda é de 1952, a IC estava em atividade também nesse momento aí, no começo da década de 50, e aqui a gente tem uma história aqui totalmente ilustrada pelo Frazetta, que nesse quesito a anatomia está muito melhor resolvida. E até tem uma narrativa aqui que é bem, eu diria, moderna pra aquela época, né? Agora, sejamos justos também, porque aqui a gente tem uma história de 7, 8 páginas no máximo, e aqui a gente tem toda uma edição ilustrada. Então, vou frutar com uma certa segurança de que é um problema de prazo mesmo, tá? O que, de forma alguma, deprecia a qualidade geral do trabalho. Acho bem bacana a maestria com que ele mandava, assim, num geral de figura humana também, mas nos cenários também, que são, assim, belíssimos, de fato. E aqui a impressão tá ajudando bastante, tá valorizando demais. Agora, também, se você, sei lá, não gosta ou se irrita, tem algum problema, com certas idiosincrasias do quadrinho, ali do começo da década de 50, como, por exemplo, alguém tá sendo agredido e o diálogo é, ó, estou apanhando, estou quase desmaiando. Se você tem algum problema com isso, então, passe longe, tá? Mas, repito o que eu já falei. O Frazeta é o motivo principal pra você adquirir esse álbum, tá? E se você também curte esse lance de recorte histórico através de um artista determinado também, acho que tá bem justificada a compra, é legal de ler pra quem se interessa em pesquisar, conhecer mais sobre outros momentos do quadrinho norte-americano, sair um pouco dessa questão também, dentro da grande indústria, sair um pouco desse lado mais super-heróico e tal, conhecer mais sobre esses títulos bacanas. E a Monumental, ela colocou essa edição aqui num preço bacana também, não dói nada. E o link que eu vou deixar pra compra aí na descrição, inclusive, é pro site deles. E, enfim, claro que, de 52 pra frente, o Frazeta ainda faria coisas, assim, muito mais exuberantes do que o Tunda, mas o barato aqui, além, é claro, do peso do nome do Frazeta, é você ter aí na sua estante mais um pedacinho da história dos quadrinhos norte-americanos, e com uma história, assim, por trás, que é muito bacana, né? Os paratextos, inclusive tem um paratexto no final, que contextualiza esse lance, essa influência do Tarzan também e tal. No começo a gente tem um prefácio que também contextualiza todo esse caminho do artista com esse personagem, que marcou, de uma forma ou de outra marcou, foi uma passagem curta, infelizmente um desenlace que desagradou, gerou uma rusga entre editor e artista, mas fica aí, Frank Frazeta com Gardner Fox jamais poderia ser algo desprezível, né? Então, fica aí a recomendação, link pra compra aí no site da Monumental, tá aí na descrição do vídeo. Edição bacana, bem impressa, interessante, e é isso que importa. Então, se você ainda não deu o like, por favor, gostou do vídeo, se interessou aqui, vai lá no site da Monumental, mas também dá um like aqui pra nós, se inscreve no canal, por favor, não deixe de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Fulmiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, se tá aparecendo aí na tela, dá uma olhada lá, vê se você quer ajudar a gente, e não esqueça também de procurar nosso podcast no Spotify, sai uma vez a cada 15 dias, FulmigaCast, e é isso, boa leitura! Tchau!